Foi numa leva que acabou clamar Maringá ficou sem o arretirante que mais dava o que falar E junto dela veio alguém que suplicou Pra que nunca se esquecesse de um caboclo que ficou Maringá, Maringá Depois que tu partisse tudo aqui ficou tão triste Eu garrei a margina Maringá, Maringá Para ter felicidade É preciso que a saudade vai bater em outro lugar Maringá, Maringá Volta aqui pro meu sertão Pra de novo coração De um caboclo assossega Antigamente uma alegria sem igual Dominava aquela gente da cidade de Pampal Mas veio a seca, toda chuva foi-se embora Só restando então as águas dos meus olhos quando choram Maringá, Maringá Maringá, Maringá Volta aqui pro meu sertão Volta aqui pro meu sertão Pra de novo coração Volta aqui pro meu sertão De um caboclo assossega 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 Amém.